Fala pessoal, tudo bem? Thiago Rebolo para mais um vídeo no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou treinador de águas abertas e ultramaratonista aquático. E hoje eu vim trazer um dado interessante para vocês. Eu sei que nós, atletas, temos um gasto calórico bem alto devido ao treinamento. E muitas vezes a gente não se preocupa com uma alimentação saudável, uma alimentação correta. E não se preocupa também com a quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia. Porque a maioria pressupõe que vai queimar tudo durante os treinamentos. E a gente vai conseguir se manter magro. Mas não é bem assim. Tanto que ano passado, quando eu fiz o canal da mancha, eu estava comendo muito. Porque eu precisava ganhar gordura. E mesmo treinando 4, 5 horas por dia, nadando de 70 a 100 km por semana. Mesmo assim eu ainda consegui ganhar peso. Porque a quantidade de calorias ingerida era maior que a quantidade de calorias gastas pelo treino. E aí eu trouxe um dado bem interessante hoje, que eu fui pesquisar a quantidade de calorias que tinha em um combo do McDonald's. Que é o Big Mac, mais uma batata frita e uma Coca-Cola. E isso tudo dava 997 calorias. E aí eu fui pesquisar também a quantidade de calorias em média gastas por um nadador. E a quantidade de calorias em média é 500 calorias por hora. Então, olha só pessoal, vamos supor que um atleta nade no ritmo de 1,30 para cada 100. Ele vai nadar 4 mil metros em uma hora. Em 4 mil metros ele queimou 500 calorias. Só que o lanche, o combo tem 997 mil calorias. Então ele teria que nadar 2 horas ou 8 quilômetros para queimar o lanche todo. Só que o que acontece? Nem todo mundo nada 8 mil metros por dia. Ou 2 horas por dia. E a gente não vai comer durante o dia, durante as 24 horas. Não vai comer só aquele lanche. Vai tomar o café da manhã, vai almoçar, vai jantar. Então, com certeza, aí vai ocorrer um acúmulo de calorias e a gente vai ganhar gordura. Porque não tem milagre. A não ser que seja igual o Michael Phelps, que nadava muito mais, treinava 8 horas por dia. Ele tinha uma dieta de 12 mil calorias por dia. Mas 99,9% das pessoas não são assim, né? Então, pessoal, só para tomar um pouco de cuidado com os exageros. Eu sei que a gente é mais livre, com certeza, para se alimentar do que uma pessoa que não treina. Mas, além da saúde, fiquem atentos também à quantidade de calorias ingeridas. Porque vocês não vão ter o físico, o shape que vocês sempre desejam comendo do jeito que vocês querem. E além de não fornecer a energia necessária para você treinar. Porque a energia de um lanche de McDonald's não é igual a uma energia de um macarrão, um arroz, feijão e uma carne. Tem muita gordura, muito sódio. Então, até para você nadar, você fazer os seus treinos, esse lanche todo não vai fornecer a energia adequada para você se desempenhar nos treinamentos. Tá bom, pessoal? Era esse o assunto de hoje. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Se você já está inscrito, compartilhe. E deixe o seu like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Não esqueça de ativar o sininho, que toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receberá notificação. Ok? Um grande abraço. Bons treinos. Cuidem da alimentação de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.